Olá meus irmãos Graça e Paz, Pastor Olavo Amaral com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Sem perda de tempo, eu quero aqui te trazer alguns cortes de um podcast que eu achei muito interessante e só vou dar aqui o início do que se trata para depois você assistir e ver qual seria a sua conclusão, a sua opinião sobre esse assunto. Esse podcast é lá do canal Cortes do Fernando e vou deixar o link aqui na descrição deste canal. Sim, vou deixar o link aqui na descrição, vou dar os créditos ao canal Cortes do Fernando, o proprietário do canal é o Fernando Betete, um homem muito respeitado. O canal dele é conceituado em trazer temas inteligentes, então eu vou deixar aqui os créditos ao canal Cortes do Fernando, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Entre, participe, se inscreva para você conhecer o canal É Benção de Deus. E ele vem entrevistando o ex-satanista, isso mesmo, o ex-satanista Daniel Mastral e o Daniel ele vem alertando algo sobre o dia 9 de abril. Vou parar por aqui, depois eu quero que você preste bem atenção no que ele fala, nas suposições que ele vem colocando e depois você deixe aqui a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, mas respeitando uns aos outros aqui nos comentários. Desde já, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, é muito importante para o canal crescer e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E não deixe de deixar o teu jóia, o teu like, é muito importante para o canal. Desde já, já venho te alertando também, você que precisa de uma renda extra, você que precisa aí até mesmo de ganhar um pouco a mais no teu orçamento, eu venho deixando também um link aqui na descrição e nos comentários. É de um casal abençoado, a irmã Ana Garcia, ela tem uma mentoria, conheço ela e o esposo dela, são bênção de Deus e ela tem uma mentoria aí que pode te dar o caminho das pedras para você conseguir aí uma renda de 100 a 600 reais em 24 horas. Um serviço lícito, honesto, só vai precisar do teu celular, da sua dedicação e também da sua internet. O não você já tem. Então agora você pode correr atrás do sim. Que jeito? Entrando aqui no link, você vai entrar no WhatsApp e ali você vai pedir orientação. Você vai falar, irmã Ana, como que funciona isso? Qual é o procedimento? E aí se você ver que é válido, você simplesmente vai ser abençoado, eu tenho certeza, tem ajudado muitas pessoas, tem nos ajudado também e vai te ajudar também. Só vai precisar do seu esforço e da sua dedicação. No demais, vamos ao vídeo. Preste bem atenção pela data que ele fala e o porquê que ele fala do dia 9 de abril. Preste bem atenção. Então dia 8 de abril vai ter esse eclipse. Esse eclipse é muito importante, ele é um marcador. Ele vem logo depois da Páscoa e esse eclipse é no dia 8, vai ocorrer dia 8, no dia 9 de abril, olha que curioso, no dia 9 de abril vai começar o mês, vai começar o primeiro mês judaico. Dia 9 de abril começa o primeiro mês, o calendário judaico, mês de missão. Dia 9 de abril, logo após o eclipse. Curiosamente, olha como as coisas parecem que Deus está desenhando para a gente, sabe? Ele está mostrando muito claro. Isso é notícia também, isso eu posso falar. Um líder aí, de um grupo extremista, convocou uma guerra, um ataque simultâneo contra israelenses. Esse líder, ele estimulou, é extremista, tá? Um extremista, isso está nas minhas redes sociais, vou postar inclusive no vídeo do domingo e tudo mais. Ele deu uma data para isso, ele falou que no nono mês do calendário muçulmano, agora tomou outro calendário, o calendário muçulmano vai ser o ramadã, é um mês sagrado também para eles e tal. E esse cai no nono mês, tá? E começa no dia 11 de março, começa o 11 de março. E ele convocou os extremistas do mundo, o grupo extremista, tá? E é uma quantidade grande, né? São 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo, 20% são considerados extremistas, mais de 350 milhões. Isso é bastante. Isso está preocupando a Europa, por isso que muita gente é a favor do Trump e volta. Ele diz que vai fazer a maior deportação da história. Isso está incomodando os americanos, a Holanda já está preocupada também com isso. Daqui a alguns anos, estatisticamente, a população será a maior parte muçulmana, né? Eles já sinalizaram isso, já tem notícias sobre isso. É claro que eles não sabem se vão ser extremistas ou não, né? Isso daí são escolhas. Aí, esse líder convocou para que no dia 11 de março, onde começa o ramadã, pelo calendário muçulmano, que é o nono mês do calendário muçulmano, um ataque contra os israelenses, contra os judeus. É claro que por estratégia, né? É uma coisa meio elementar isso. Você nunca canta a bola. Você fala, olha, eu vou te atacar amanhã. E aí você se prepara. Você está preparado para o ataque. Então, evidentemente, isso daí, eu, na minha opinião, não é estratégia, não é inteligente você dizer o dia que você vai atacar o adversário. Isso é uma burrice, né? Vou te atacar amanhã. Você fica esperto. Então, o período do ramadã, ele vai terminar no dia 9 de abril, 9 de abril, que é exatamente onde começa o mês missã judaico, o primeiro mês do calendário judaico, e que é um dia após o eclipse do dia 8. Então, por inferência, uma conjectura pessoal minha, tá? Não é profecia, é observação dos sinais e pautado também em estratégias de guerra. Talvez deixe para a última hora. Talvez esse ataque comece a reverberar, comece a acontecer no dia 9 de abril, né? Uma inferência aí, né? Então, uma coisa não é para você ficar com medo, mas os cristãos também serão perseguidos, tá? Então, a coisa vai estreitar. Então, eu creio que isso aqui pode estartar muita coisa. Isso aqui vai estartar muito, muito, pode trazer grandes tempelhas, né? E como já está ocorrendo para o mundo todo, então, dia 9 de abril é uma data para a gente ficar atento, ficar de olho aí. Uma dica aí, uma possibilidade, tá? É, daqui a um mês praticamente, né? Os amigos, você está aqui no canal do Fernando Betete, eu penso a gente lê de você se inscrever aqui no canal do Fernando Betete, caso você não seja inscrito, deixe o seu like aí, vai compartilhando a live. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a rede social do Daniel Mastral, é danielmastral.oficial, ele é um profundo, estudioso aí de escapologia, apocalipse, né? Da palavra, da Bíblia, então, você pode acessar ali as redes sociais dele, danielmastral.oficial e danielmastraloficial aqui no YouTube. Se você quiser aqui fazer uma doação para manter o canal no ar, eu agradeço. De tudo isso que você previu, né, e eu te acompanho desde 2020, eu venho acompanhando o teu trabalho, 2024, esse ano de 2024, né, que você também já vem falando lá de trás, olha, 20, 21, 22, 23. O que você me fala de 2024, 2025 aí, o que a gente pode esperar? Embora o ano já começou, mas ainda estamos no comecinho, né? É, é legal, uma coisa que já está acontecendo, né, em 2024. Depois de uma declaração de um órgão oficial, isso é notícia também, né, tranquilo, até onde a notícia eu posso falar, né, o que são outras coisas eu não posso compilar. Mas quando a OMS deu a notícia de que o gado e as plantações corroboram para 30% do efeito estufa que vem gerado, aquecimento global, né, a gente vê pouco tempo depois dessa declaração, o Texas sendo solopado por um incêndio de proporções bíblicas e que se terminou até agora, a estimativa apenas, cerca de 80% do gado e das plantações, né? Então, estão mudando, isso quer mudar, muitas vezes, a nossa maneira de até controlar até o que você vai comer, tá? Isso faz parte de um planejamento aí e vai acontecer para frente. Então, já estamos vendo isso, 2024, outro detalhe, já estamos vendo na Europa, é, assim, tenho que usar a palavra certa aqui, é, prateleiras de mercado mais vazias, né, já está acontecendo na Europa, desdobramento, né, desdobramento de alguns efeitos aí, né, é, greve de agricultores, né, em vários locais da Europa. Então, é claro, isso vai começar a reverberar no Brasil, vai trazer um impacto, né, gradual. O Brasil, ele tem uma grande produção, uma safra muito grande, produz alimento para um bilhão de pessoas e grãos, né, mas, de repente, algumas coisas acontecerem e muita coisa acontece e a mídia não te divulga, não fala. Tem muita coisa acontecendo agora no Brasil. Mas, nesse momento, 2024, o que vai acontecer é isso? Vai aumentar, né, as tensões, né, de conflitos, de conflitos militares, não vai ter um grande conflito ainda, não vai ter uma terceira alimento, no meu entender, né, mas, sim, nós vamos encontrar aí essas tensões, né, como a palavra diz, Mateus 24, guerras, comores e guerras, o Jesus falando, né, do final dos tempos, e, também, nós vamos ver aí a questão de, é, a, assim, muito em fome, né, muito em fome, os transgênicos vieram para tentar aplacar a fome e tal, agora, nem os transgênicos estão servindo mais, agora é que ele alterar, né, a sua maneira de se alimentar também, né, e tem muita coisa envolvida nisso daí, tem propósitos por trás também. Então, esse ano, né, poderá, no Brasil, acho que não chega ainda a esse ponto, né, de chegar ao ponto de fome no Brasil 2024, mas a gente vai sentir alterações na nossa economia, na política econômica, né, os preços, evidentemente, é a balança, né, a Rússia, ela usou de uma estratégia militar, muito inteligente, né, a Ucrânia, por exemplo, ela produz, é, produzia, né, agora a Rússia atrapalhou o negócio, é 15% do trigo consumido no planeta, a Rússia, a Ucrânia, perdão. E aí, o que a Rússia fez? Ela bloqueou, né, bombardeou a cidade, né, esse trigo, aí passava pelo Estreito de Gósforo, né, que é quem tomava conta a Turquia, né, e agora você não tá deixando que esses ganhos expoem por lá, quer dizer, isso vai gerar uma crise, né, de falta desse produto, né, em vários locais, e quem tiver, o preço vai subir, né, a gente fala preço de banana, banana tá bom cara agora, né, banana tá cara, a coisa não é mais preço do banana, meu filho pequeno tá comendo banana, né, tá começando a mastigar agora, e tal, não tem, não tem dente, tá, a gente é banana cara, banana cara, né, você comprar uma penca de banana é 30, é 30 caras de banana, né, e tão modificando a banana também, quer dizer... Vai piorar mais ainda, né? É, vai piorar mais ainda. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram, agora eu gostaria de saber da sua opinião, o que você acha, visto que foi falado aqui no podcast, né, nos cortes que nós trouxemos aqui, e eu gostaria de saber da sua opinião, que desde já Deus abençoe a vida do Fernando Betete, que Deus abençoe o canal Cortes do Fernando, continue crescendo poderosamente, e Deus abençoe também o ex-satanista Daniel Mastral, que Deus abençoe você por poder estar aqui no meu canal, mais uma vez, deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, você que chegou pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, é muito importante você se inscrever e compartilhar, você vai estar ajudando o canal a crescer. Se você tem um Instagram, me siga no Instagram, Olavo Amaral, tá bom? Está aqui, desse lado de cá, você vai ver aqui o meu Instagram, é só você me seguir lá. Outra coisa, eu vou te pedir, se você sentir no teu coração, e ser parceiro do nosso ministério, abençoar este programa, este canal, você vai ser um semeador da boa semente, eu tenho levantado uma vez por mês, os semeadores da boa semente, são parceiros, que ajudam a nós levarmos a palavra, ajudam o canal a crescer, e todos os comprovantes que vêm aparecendo, eu tenho pedido a Deus saúde, multiplicação e prosperidade, para que Deus te abençoe, tá bom? Se você puder, venha sendo um semeador da boa semente, aquilo que Deus tocar no teu coração, se você não puder, fique em paz, apresente-nos em oração, que já é suficiente. Que Deus abençoe, até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Deus abençoe,